É isso mesmo que você viu. Depois de 49 anos. Está de volta o... Tente, não. Doei a garganta. Mais uma vez, um Tente Não Rir aqui no canal! Que saudade que eu tava de gravar Tente Não Rir, meu Deus. Vocês sabem que eu sempre ganho Tente Não Rir, então eu tô muito entusiasmado de, mais uma vez, vencer aqui esse desafio e deixar meu nome marcado na história. Hoje, a gente vai ver aqueles vídeos mais engraçados do mundo, que eu não vi ainda. E o meu desafio é eu não posso dar risada. Eu tenho que ficar sério! E no final eu tenho que ter mais não-ridas do que-ridas. E aí eu quero saber se você vai ter mais Não Ridas do que Ridas. Eu quero que você deixe nos comentários qual vai ser o seu resultado, tá? E já vamos fazer um desafio aqui. Se eu perder, se eu não conseguir ganhar o Tente Não Rir de hoje, vai ter vídeo no meu aplicativo. Eu vou dançar uma música romântica com o Bruno. Ah, por que que eu sempre me ferro? Porque você decidiu trabalhar pra mim e esse foi o pior dia da sua vida. Ai, meu Deus. Na verdade, não foi não, né? Se eu perder, eu vou dançar uma música romântica com o Bruno lá no meu aplicativo. Se eu ganhar, só o Bruno que vai dançar. Já lancei, que é lógico, pra eu ter um incentivo, Bruno. Pra eu ter um incentivo de ganhar, Bruno. Vambora, já tô com meus fones de ouvido. Se inscreve aqui no canal, não esquece. Porque se você não for inscrito no canal, você não vai conseguir ver os vídeos, tá? É aqui embaixo, é só descer a tela e clicar em inscrever-se. Caraca, esse fone me deixa surdo, mano. Eu acho que eu tô falando 10 vezes mais alto do que eu deveria, meu pai. Vamos começar. Lembrando que se você quiser ter os cabelos assim, lindos, que nem os meus, você não precisa pintar o seu cabelo com tinta. Você pode simplesmente usar o spray Felipe Neto, que tá à venda nos supermercados de todo... Gasguei. Tá à venda nos supermercados de todo o Brasil, tá aparecendo aqui, ó. Essas são as cores do spray disponíveis pra você. E você encontra em todos os mercados, é só ir lá procurar, tá? O spray sai no banho, você fica aí com ele um dia aí, ou 18 dias, se você não tomar banho. Tudo depende de você. E sai e fica muito legal, tá bom? O meu tá até hoje. O do Bruno tá até agora. Vambora! Vamo começar, Bruno. Primeiro vídeo. Eu já vou começar não rindo. Eu já vou provar pra vocês a minha capacidade, porque hoje eu ganho. Vambora. Preparado, Bruno? Preparado. Olha o gol! 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 Vai já? Não valeu. Não contou. Não contou. Não contou. Não contou. Não contou. Não contou. Olha o replay. Eu não ri. Eu, 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 eu só ri. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Felipe, tu emitiu barulhos. Não! Você veio... Eu não emiti barulho nenhum. Eu tava com fone de ouvido e não ouvi nada. Você emitiu barulhos, Felipe. Você perdeu, Felipe. Mano, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Eu tô crente que o cara vai acertar a cacetada no cara e o cara vai voar e cair num gol. Não. Não, vem um gol e atropela os dois. Eu não esperava por isso. Eu preciso ver de novo. Olha o gol, 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 olha o gol. O que que aconteceu aqui, gente? Falando sério agora. Tem... A gente tem dois sujeitos se agredindo. Olha isso, olha isso. Um cara tá dando com um capacete no outro enquanto eles dançam uma valsa circular. De repente, vem um gol e atropela os dois ao som de Galvão boendo. Não tem como, não ri disso! Inferno! Olha o gol, 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 olha o gol! Tudo bem. Tudo bem. Tá 1 a 0, mas eu vou virar. Próximo vídeo se chama... Eis que Jesus descobre que a série Lúcifer foi cancelada. É Jesus dançando. Isso é muito errado. Mano, é Jesus no break dance. Aí, mano, Jesus, não ri, hein? Tamo junto, irmão. Aprendi que com Deus não se brinca aí, ó. Não dei risada. Eu achei que eu fosse rir quando eu vi qual era a música, mano. Eu achei que fosse ser Jesus dançando um... Não, de repente começou... Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu só sei essa parte. Deus! 1 a 1. Espero que ninguém tenha rido de Jesus dançando, tá? Lembre-se de respeitar aí as coisas. Porque Jesus dançando, ele não dança. Na vida real. Então, você não deve dar risada disso. Imagina, Jesus tá lá em cima, tipo... Pô, como assim, irmão? Eu danço, cara? Eu curto dançar? Eu, hein? Vamos lá! Vamos no próximo vídeo. Abre a boca. Quebando um milhinho de boa, galera. Show de bola. Quebando um milhinho aqui. E cê no saco aí, ó aí, ó. Espirinha. Abre a boca, velho. A boca do saco, filha da p***a. Que não é gaburro, mano. Bruno. Eu sempre fico boiando, porque eu não vejo os vídeos. O cara vem com um milho. E o moleque tá aqui do lado. O moleque tá aqui assim, ó. Aí o cara vem com um milho. E o moleque tá segurando um saco. De... pra botar milho. Aí o cara vira pro moleque e fala assim. Abre a boca. E o moleque faz. Do saco, diabo! Era pra abrir a boca do saco. O moleque olha nos olhos do cara e faz. O que será que ele tava esperando, cara? É que o cara fosse pegar um milho e colocar na boca dele e fala... Êêêêê! Se fosse comigo, certamente seria isso. É, tu ia tá esperando que ele botasse milho na tua... É, tu ia tá esperando que ele botasse milho cru, Bruno. Ué, cê nunca comeu um milhozinho cru? Quê? Cê nunca comeu um milhozinho cru? Pô, limpa os dentes. O maior gostosinho. Aí, vacilo, rio do moleque, hein. Pô, olha a carinha que ele faz. Eu quero ver a carinha que ele faz de novo. Pera aí. Que abanou um milhinho de boa, galera. Show de bola. Que abanou um milhinho aqui. Abre a boca da vida. A boca do saco. Ele ainda dá uma quebrada. Ele faz um... Droga! Vambora! Vambora! Próximo vídeo. Eu tentando falar português. Não entendi, Bruno. Vamos ver. Cheguei lá no cabeleiro. 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 Cabeleireiro. Cabeleireiro. Cabeto carreiro. Cabe bobeiro. Cabejo loiro. Caberrobeiro. Cabeleireiro. Os caras lá que cortam cabelo. Cabeto carreiroleiro. Mano, quem fez esse vídeo é um gênio. Ele viu um diálogo do Thor com o Hulk. E ele falou, por que não colocar os dois tentando falar cabeleireiro? Eu preciso ver de novo. Desculpa, mas isso foi muito bom. Cheguei lá no cabeleiro. E cabeleireiro. 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 Cabeto carreiro. Cabe bobeiro. Cabejo loiro. Caberrobeiro. Cabeleireiro. Os caras lá que cortam cabelo. É muito mais engraçado na segunda vez. Eu não ri. Porque o que vale é a primeira. A primeira você riu, Felipe. Não ri não. Não, não é nem vem. Não ri não. Não ri não. Eu não ri. Mano, Cabeto carreiro. Por que ele tentando falar cabeleireiro? Ele fala cabejo loiro. Felipe, rouba muito nesse vídeo. Eu não roubo nada. Não me veia com roubos, não. Eu não ri. Dois a dois. O nome desse vídeo é como os animais se alimentam. Observe com atenção. Vai. Ok. É o cara imitando animais e se alimentando. Beleza. Começar com jacaré. Tirarossauro. Pronto. Pronto. Tu viu como é que ele imitou a baleia, mano? Não, Felipe, você tá vendo teu celular. Ele tá imitando animais, comendo, Bruno. Aí ele me manda um tiranossauro. Aqui, assim, ó. Ó o microfone. Estourei o ouvido do editor. Eu quero imitar o tiranossauro. Aí ele pega assim, Bruno, e faz assim, ó. Eu me senti muito idiota. Muito idiota. Mas o melhor foi a baleia. Que ele pega e faz... E cai em cima da mesa e quebra tudo. Seria eu fazendo. Aí eu não aguentei. Droga. Mas eu quero ver até o fim agora, que ele vai imitar outros animais. Marmota. É aquela que sai do chão. Canguru. Ah, esse não foi engraçado. Flamingo. Flamingo. Que isso? E você, né? Cara, esse maluco é muito bom, mano. Esse maluco é muito bom. Faz mais, cara. Imita mais animais. Eu sei imitar o Bruno comendo. Quer ver como é que é o Bruno comendo? Me dá aqui um prato aqui de comida. Isso é o Bruno comendo, tipo, carne. Calma. Isso é o Bruno comendo sopa. Mentira, porque eu comendo sopa me dá fácil. Eu imitei perfeitamente. Vocês não estão entendendo. Quando o Bruno tá comendo, eu tenho que me retirar do recinto. Porque me irrita. Eu falo, cara, não é possível, mano. Controla até os barulhos. É o que isso aconteceu mesmo lá no camarim do MegaFest. Sim, eu fui embora. Ele saiu do nada, ele voltou. Tu ainda tá comendo? Eu não tô de sacanagem. Alex, isso era o Bruno comendo uma pera. Você faz uns barulhos que você nem sabe que existe. Sacanagem, eu tenho desvio de sépto. Ah, desvio de sépto é mentira do século XXI. Não começa. Tudo é desvio de sépto agora. Agora todo mundo tem rinite, déficit de atenção e desvio de sépto. 100% da população. Todo mundo. Como é que pode? Que momento que a humanidade toda passou a ter? Desvio de atenção, desvio de sépto e... E rinite. Todo mundo. Não, net, essa, pô. Só faz barulho quando come. Você tem que se policiar pra não ser um barulhento. Só isso, desvio de sépto. Próximo! Tá 3x2, eu tô perdendo. O Gandula do Tênis. Ele deu com a cara no muro e virou como se nada tivesse acontecido. Próximo! Próximo! Preciso ver de novo. Ele tropeçou e deu com um nariz na parede. Ó, pegou a bolinha. Pegou outra bolinha. Eu sou eficiente. Olha pra mim. O Tênis ainda olha com aquele olhar do tipo, o que que houve? E o moleque tá lá. Bruno! Oi! Cheguei no último vídeo. Ai, meu Deus. Empatado. Ai, meu Deus. Quero saber como é que vocês estão, hein? Quero saber se vocês vão ganhar ou se vocês perderam. Filipe, eu não quero dançar sozinho, Filipe. Eu vou passar muita vergonha dançando sozinho. É, eu não posso fazer nada. Se eu ganhar, eu mereço. Eu, hein? Ah, Filipe, não é justo, não. Se eu ganhar, eu mereço que você danse sozinho. O último vídeo se chama O Mergulho do Titanic. Mano, eu espero muito que não tenha a música do Titanic tocada pelaquela flauta boliviana. Porque se tiver a música do Titanic tocada pela flauta boliviana, eu já... Eu não me aguento com aquilo. Vambora! Que isso, Bruno? Eu tô imitando a flauta boliviana, porque vai que se... Né? Poupe. Vambora! Um, dois, três, um! Vambora! Vambora com essa flauta! Eu sabia! Eu sabia! Eu vi Titanic, eu sabia que vocês iam colocar a porcaria da flauta boliviana, porque eu não me aguento com essa flauta! Eu nem vi o que aconteceu no vídeo! Agora eu não sei o que eu tô mais triste. Que ódio, mano! Agora eu vou ver, só de raiva. Eu não ia aguentar de qualquer jeito. Olha, eu já vi mergulho de barriga, de costas, de bunda. Mas eu nunca vi algo assim, mano. Olha como é que a mulher caiu na água. Velho, isso é inacreditável! Perdeu! Tá bom, eu perdi. Eu perdi. Vai lá no aplicativo, vai ter eu e Bruno dançando uma música romântica pra vocês. Já tá lá. Por que eu me ferrei se você que perdeu? Por que eu já falei, Bruno? Você optou e decidiu trabalhar comigo. Você se ferrou, né? Aí, nesse momento da vida. Ah, Deus! Espero que vocês tenham gostado desse Tente Não Rir. Se você quer mais Tente Não Rir aqui no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e bota nos comentários se você ganhou ou perdeu, tá? Agora corre lá no aplicativo, é de graça. Instala no seu celular, Apple, Android, o que você quiser. E vai estar lá o vídeo gratuito pra vocês assistirem. Eu e Bruno, pagando essa prenda, dançando uma música romântica. Valeu, galera! Não esquece de se inscrever. Um beijo bem grande. Tchau! Uh!